Agora mesmo, Gustavo Lima e Andressa Suíta aparecem juntinhos na cama, brincando em trocas de carícias. Querendo ver tudo, bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê! É ótimo ver essa família juntinha e se divertindo, não é mesmo? Mas, o melhor vem agora, pois, Andressa está amorosa demais com o Gustavo Lima. Veja. Muda do papai. Que coisa mais linda. Ai, que carinhoso. Muda do papai. Que coisa mais linda. Ai, que carinhoso. Muda do papai. Que coisa mais linda. Ai, que carinhoso. E aí, gostou? Então já compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp e deixe o seu melhor comentário aqui embaixo para a família mais amada do Brasil e até mais, bebê! E aí, e aí? Obrigado.